Deixe a minha vida, enche-me do Teu poder Hoje é o que eu quero ser, exílio, enche o meu ser Adoro, segundo Jesus, igreja Deixe a minha vida, enche-me do Teu poder Hoje é o que eu quero ser, exílio, enche o meu ser Só pra adorar a Deus agora Nas minhas mãos eu quero levantar E eu vou te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do que voltar As minhas mãos eu quero levantar E eu vou te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do que voltar De novo Mais uma vez, igreja A igreja Abre o teu coração Deixe a minha vida, enche-me do Teu poder Hoje é o que eu quero ser, exílio, enche-me do Teu poder Hoje é o que eu quero ser, exílio, enche o meu ser Deixe a minha vida, em um ser Deixe a minha vida, enche o seu poder Hoje é o que eu quero ser, exílio, enche-me do Teu poder Hoje é o que eu quero ser, exílio, enche-me do Teu poder Hoje é o que eu quero ser, exílio, enche-me do Teu poder Hoje é o que eu quero ser, exílio, enche-me do Teu poder Hoje é o que eu quero ser, exílio, enche-me do Teu poder